O que é o Dente? Cumprindo aí os nossos cronogramas de séries, beleza pessoal? Agradeço por tudo que vocês têm feito, fico muito contente de estar aqui o ano inteiro com vocês, divulgando aí jogos que pra mim são especiais, beleza? Então hoje nós vamos continuar aqui com a nossa série, no último episódio foi, a gente viu um pouco mais sobre os planos de Delita, que ele tem algum plano ali envolvendo a ovelha, só que ele tá arquitetando alguma coisa ali muito sórdida, o bicho ele é esperto. Depois da morte de Tietra o bicho ficou muito maquiavélico, e também vimos uma batalha contra desertores aqui no Kumigrog, deu algum problema aqui no jogo, eu não sei o que que houve, mas hoje aparentemente tudo normal. Então pessoal, espero que vocês possam continuar apoiando com o seu gostei, logo no início do vídeo, se inscrevendo se for novo por aqui, e ativando as notificações através do sininho, pra não perder nenhum conteúdo novo do canal. Se você não viu os últimos episódios, eu sempre deixo o card aqui no canto superior direito, pra que você seja dirigido para os últimos vídeos, beleza? Então hoje nós vamos fazer um vídeo mais rápido, por quê? Porque hoje é Natal e eu também estou com pouco tempo. Temos duas batalhas aqui importantes, aqui na cidade murada de Iardrou, e o bosque Iyugi. Duas batalhas um pouco... essa aqui é fácil, essa aqui um pouco mais difícil, mas vamos lá, vamos começar. Vamos dar uma olhada como é que estão os nossos personagens. O Hamza continua com o samurai, né? Utilizando coragem, shihadori, né? Que é aquela habilidade de se esquivar com as mãos, muito boa, e utilizando a habilidade duas mãos, em que ele empunha a espada com as duas mãos, tirando muito mais ataque. Lembrando que o samurai, ele não pode usar escudo, beleza? Temos aqui o Dante como alquimista, usando magias de discurso, né? Um orador. E temos aqui a nossa oradora Lenet, usando a magia temporal. Nele nós vamos botar aqui roubar, certo? Deixa eu ver se aqui só tem um já ninja aprendido. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu tenho um ninja aprendido, porém... Andar sob a água, manejo duplo, desaparecer, reflexos... Eu acho que eu não tenho ainda, cara. Mãos leves, contra-atacar, desviar tampão de ouvido, dedos pegajosos... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é bom. Dedos pegajosos. A gente vai botar isso aqui. Nessa batalha vai ser útil, tá? Vamos botar aqui dedos pegajosos em todo mundo, certo? Dedos pegajosos. Vocês vão entender o porquê disso. Vocês vão entender o porquê disso aí. Cadê o dedo pegajoso? Tá aqui. A grias é a única que a gente não vai botar isso, certo? Vamos botar aqui roubar nele, beleza? Certo. Acho que é isso, né? A nossa geomante aqui, a Deys, né? Usando artes marciais, dedos pegajosos e impulsionar ataque. E a nossa querida agrias, que é uma arqueira, porém eu boto nela equipar espadas. E espada sagrada, que é a habilidade dela de cavaleira sagrada, beleza? Vamos ter uma batalha agora em que vai ser introduzido pra nós um novo job, beleza? Bora lá então ver o que nos aguarda na cidade aqui. Tá, temos o Hamza. Vamos botar aqui o Dante, que eu já equipei o Dante com a revólver Dimitril que a gente pegou na última batalha. Vamos botar aqui a Lenet, a geomante na frente e a nossa querida a grias também na frente. Aqui a formação está feita. Bora lá. Não vai ser uma batalha difícil, se preparem. Acho que nem precisava. E Ardrow? Nem precisava ter botado Deys pegajosos, mas vocês já vão entender pra que que serve. Ah, música. Música envolvente. Aquele cavaleiro estranho que apareceu. Mago Forasteiro. Você está cega pela traição em suas palavras, Rafa? Eu? É você que não consegue ver. Ele está nos usando, Marak. Para ele, nós somos só instrumentos de assassinato. Nada mais do que isso. Ficar aqui significa passarmos o resto de nossas vidas sendo capangas do Grão Duque. Vamos continuar cometendo seus assassinatos para que ele mantenha suas mãos limpas? Vanha! Vamos fugir juntos, enquanto ainda há tempo! Você já se esqueceu de quem nos salvou quando nós perdemos nossos pais na guerra? O Grão Duque, Brerrington, abriu seu coração e sua casa para nós. Você pagaria por essa gentileza com traição? Nós temos uma dívida de lealdade para com ele. Se não fosse por ele, nós já teríamos morrido como mendigos. Ele nos deu comida, Marak, mas nós fomos alimentados com mentiras. Agora eu sei a verdade. Foi o próprio Grão Duque que botou fogo em nosso vilarejo. Suas mãos estão por trás da fumaça da guerra. E você sabe por que ele matou todas as pessoas que nós conhecíamos? Foi por causa de nossos dons. Nós possuímos o poder. E é o poder, é tudo o que ele quer. Ele queimou todo o nosso vilarejo só para ficar com o poder sagrado de nossas mantras. Você disse que ele abriu seu coração, não foi? Aquele homem nem mesmo possui um coração. É você quem precisa abrir os olhos, Marak. Toma tapa na cara aí. Eu não vou respeitar a sua... Eu não vou respeitar a sua língua mal educada. Você não sabe. Você sabe, não sabe? Você sabe das coisas que ele fez por mim. Você é meu irmão, até mesmo você sabe disso. Não fale mais nada. Você desperta raiva em mim, Rafa. Eu sou seu irmão e mentor. Por isso, não me questione. Ó, ninja. Ninja de Helvanes. Aí você está, Marak. O Eresh Hams está próximo. Eu estou bem ciente disso. E também muito bem preparado. Marak. É ele. Rafa. Por favor, me ajude. Vambora. Ninja é um dos jobs mais poderosos aqui do jogo. Vocês vão ver o porquê. Certo. Bora. Vamos lá. Vamos botar aqui. Ó, ninja. Ele está usando nada demais. Só que ele pode usar duas lâminas, né? Duas espadas. Ou ali, no caso, está usando uma massa. E ele tem a habilidade de arremessar. Ele arremessa qualquer coisa. Shuriken, armas, tudo. Por isso que eu botei os dedos pegajosos para poder pegar o que ele está arremessando. Certo. Esse aqui é bem mais forte. Esse aqui pode morrer. O Maraki não tem nada demais, cara. Ele pode morrer tranquilo. Mantra viu. Vidente viu. Vamos ver aqui. Um assassino capaz de corromper as leis da natureza por meio das palavras proibidas de Mantra viu. É um job que a gente não pode ter, na verdade, né? Um invocador. Vamos ver aqui. Ela está aqui tranquila. Ela é evidente celestial, né? Uma assassina capaz de dobrar as leis da natureza por meio das palavras proibidas do Mantra Celestial. Nada demais, pessoal. A gente pode acabar com essa batalha o mais rápido possível. Vamos pegar um desses dois trouxas aqui, ó. E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos usar aqui, ó. Uma ruína divina. E vai pro Belelé, o trouxa. Já era um. Nós vamos fazer essa batalha bem rápido. Pra gente poder fazer as duas batalhas que nós queremos. Vamos vir aqui, ó. Vamos ver se a gente acerta aquele trouxa lá. Não. Vamos esperar. Certo. Vamos vir aqui, ó. Vamos ver aqui. 76. Ele vai... Ah, eu tirei. Ah, caramba. Tá, vamos vir até aqui, ó. E vamos esperar também. Ela vai vir aqui, ó. Nisto. E vai usar aqui, ó. Velocidade nos dois. Você é o homem de Dorther. Você não disse que ia esperar por minha chegada em Riovanes? O que eu fiz foi entregar a mensagem do Granduk. Como me foi solicitado. Eu não preciso da espada dos templários para matar um cavaleiro aprendiz tão insignificante. Ah, é. Deixa eu ficar aqui, ó. E já vou aumentar a minha força. Beleza. Velocidade. Aumentar aqui a nossa velocidade tranquilamente. E estou. Very good, hein? Muito bom. Lá vem eles. Agora o bicho pega. Eles vão atacar ela, é óbvio, né? Olha lá. Arremessando coisa nela. Se eles arremessassem em mim, eu ia pegar isso que ele está jogando. Temos uma combinação aí meio perigosa, né? Que é... Nossa, ficaram retinhos, cara. Vocês estão pedindo, né? Olha a habilidade dela que ela vai usar agora. O que significa isso, Marac? Rafa nos traiu? Não envolva minha irmã nisso. Eu colocarei o fim nisso. O único assassinato que você precisa se preocupar é o de Hamza. Deixe Rafa comigo. Mas como você vai explicar sua morte para o grão-duque Berrington? Eu já lhe disse que isso não é da sua conta? Tente falar uma palavra sobre isso para o grão-duque. Essa será a sua última palavra. Essa garota é a irmã dele? Ele mataria sua própria família? Lá vem ele. Ei, eu estou num lugar perigoso, cara. Estou num lugar perigoso. Ele vai usar essa habilidade dele. Mas ele é fraquinho. Ele tem... As habilidades dele são fracas. Vamos fazer aqui, ó. Ainda vou roubar ele. Quer ver, ó? Vou roubar esse trouxa aí. Vamos roubar esse trouxa aí. Vamos. Eu quero a tua arma. Essa arma aqui. Ah. Peninha, hein? Vamos vir aqui, ó. Isto. Aceleramos um pouquinho ali. Certo. Geomante. Tem aqui, ó. E vamos abacalhar com esses dois trouxa? Funcionou! Olha a habilidade dela, cara. Ela é muito apelona. Ela tem uma probabilidade de atacar de tantas e tantas vezes. Nossa, bateu o carinha, hein? Agora é a vez dele. Ele também tem a mesma magia, só que como ele é homem, ele tira menos que ela. Velocidade. Isto. Muito bem. Agora é a vez da nossa querida. Certo. Só que nós estamos meio trancados aqui. Ah. A missão é matar ele, né? Então vamos matar esse trouxa aí de uma vez. Porque eu não estou a fim de perder mais tempo. Raio santificado. Toma essa aí, trouxa. Ó, que peninha, hein, cara? Ou eu tenho que proteger ela, na verdade, né? Droga! Será que os deuses estão favorecendo o herege contra mim? É. Eu tenho que matar todo mundo, eu acho. Certo. Vamos entrar aqui, ó. Eu já matei todos os... Os ninjas. Só ficou as summoners, né? Vamos vir aqui, ó. No meio. A gente é... Vida louca. Calda de vento. Mas é vida louca. Não tem medo de summoner. Certo. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Tenho certeza que você vai fazer isso? Você vai morrer, hein? Você vai morrer, hein? Ah, 96, é? Lá vão nossos alquimistas ladrões. Vamos ver. Hum. Anel mágico e... Hum. O que tá roubar isso aqui? O acessório dela? Cada acessório desse aí é 50 mil, né? Se eu roubar... Já me... Já me... Evita... Opa! Orra! Chemista não tá roubando nada, hein, cara? Tá um... Aqui, ó. Ah, isso aqui é muito apelão, cara. Toma um tiro aí. Pum! Opa! É a vez da... Da nossa querida Gria. Será que eu vi isso? É... Eu acho que a coisa não está boa pra você. Vamos usar aqui, ó. Um Ruína Divina. E tchau. Opa! Desculpa. Opa! Será que eu tô vendo Samurai agora? É... Eu acho que você não vai sobreviver. Tu! Com as duas mãos o ataque dele aumenta muito, né? Você está bem? Sim, estou bem. Obrigado. Eu... Nós não estamos seguros aqui. Eles podem voltar. Vamos encontrar um lugar mais calmo para nos escondermos. O Ninja, pra mim, é uma das jobs mais legais do jogo, cara. Ganhamos uma shuriken ali. Agora nós vamos ter uma pequena história, né? Da situação dela. Vamos ver aqui. O Grão Duque, Bergton, só tem olhos para uma coisa. O Trono de Valice. Já estão o chamando de Rei da Forja. Cada vez mais ele forja uma arma nova e mais forte, além de treinar todos os magos do reino. Suas ações são guiadas pelas sombras. Existem outros homens que também prometem eliminar os duques Larga e Goltana e imitar o Grão Duque. E vocês lutam contra esses homens? Desde quando? Lutar contra ele significa ser chamado de herege. Por que você faria tal coisa? Não. Essa é uma pergunta tola. Eu já sei a resposta. Mas com certeza você terá de entender que seus esforços não lhe renderão reconhecimento. Eu não luto por reconhecimento. Eu sou um Beowulf. Eu luto pela honra do meu nome. Eu não acreditaria nisso nem por um momento. Você não me parece o tipo de homem que luta por coisas tão banais. Não. Você vê o mal e a injustiça perante seus olhos e não consegue se afastar deles. Você não pensa nem mesmo em buscar uma recompensa? Você está me confundindo com outra pessoa. Mas nós já falamos demais sobre mim. Eu tenho que ir para Riovanes. Foi pra lá que levaram a minha irmã. E você? O que vai fazer agora que escapou? Eu não posso partir. Não sem meu irmão. Há uma disputa entre vocês dois, não há? Ele se recusa a aceitar a verdade. Nós ficamos órfãos na guerra, sabe? Nós perdemos nossos pais e nossa casa. Tudo que nos sobrou foram nossas vidas. Essas memórias me seguem até hoje. Nós escalávamos montes de escombros em busca de qualquer pedaço de comida. O ar tinha um fedor horrível de morte. Essa foi a vida do qual o grão-duque nos livrou. Naquele tempo, eu tinha certeza de que foram os deuses que o enviaram. Você não estava sozinha. Ele resgatou vários órfãos no despertar da guerra. Foi um gesto nobre, porém com uma intenção um pouco menos nobre. Ele queria assassinos. O orfanato lhe deu um grupo de mentes jovens e bem dispostas, permitindo-o selecionar somente as melhores para preparar a guerra. Ele deve ter visto algo em você e em seu irmão. Nós, os Galtenas, somos os detentores da arte sagrada, passada de geração a geração. Meu irmão e eu somos os condutores. Eu sou dos céus e ele do mundo inferior. Nós canalizamos nosso poder através do mantra. E o grão-duque Berrington deseja esse poder para ele. Quando nosso ancião se recusou a dá-lo, o grão-duque incendiou todo o nosso vilarejo. Tudo não passa de munição vinda da fábrica daquele homem. Se há uma coisa que ele não consegue ter, é melhor que ela nem exista. Só de pensar na alegria que ele sentiu ao ver nós dois em meio aos órfãos sobreviventes, já me embrulha o estômago. Então, quando você descobriu tudo isso, tentou fugir. Meu irmão e eu adorávamos aquele homem, como se ele fosse nosso próprio pai. Mas nem mesmo isso o deteve da... Não é mesmo comum um homem de uma posição tão alta ajudar os mais fracos. Ele fez alguma coisa contra ela, né? Voz de Maraki. Eu acho que você devia ter fugido para mais longe. Maraki. Ouça minhas palavras, Herege. Não poupe a pressa em seu caminho para Rilvanes. Permaneça aqui e a próxima vez que encontrar sua irmã será na outra vida. Deixa um só fio de cabelo dela e eu o levarei até lá como companhia. Rafa, você vai acompanhar Ramza? Fuja e a morte de sua irmã o seguirá em seus ombros. Você joga um jogo covarde, Maraki. Isso não tem nada a ver com eles. Eu não jogo jogo nenhum. Eu acredito que você saiba o que te espera. Não vai testar minha paciência por muito tempo. Vem, Ramza. Vamos para Rilvanes. Perdoe-me. Eu não pretendia envolvê-la nisso. Você não envolveu. Essa loucura toda é de seu feitio. Beleza, pessoal. Vamos ficar sabendo mais sobre a história. É trama. É trama para todo lado esse jogo aqui. Vamos comprar. Aqui tem umas armas novas. Vamos comprá-las. Acredito que... Ah, não apareceu arma nenhuma. Pensei que ia aparecer o kimono de poder, né? Isso aqui é bom. Ó, shuriken, fama shuriken. Isso aqui eu não tenho ninjas. Mas nós vamos usar ali no castelo Rilvanes. A princípio, nós vamos seguir aqui para esse próximo, Bosque Yugi. E vamos continuar então a nossa saga. Bora lá, pessoal. Vamos aqui. Não esqueçam de deixar o gostei aí, que é importante demais. E bora lá para a batalha. Temos mais história aí. Castelo Zeutenia. Ruínas da Capela. Ó, que música legal, cara. Ó, pai. Conceda a salvação aos seus filhos de Valice. Permita que essa guerra não consuma o nosso reino e nos guie naturalmente para que possamos conhecer a verdadeira paz. Lá vem o Delita, maquiavélico. Achei que poderia encontrá-la aqui novamente. Essa noite traz consigo o vento frio. É melhor voltar para os seus aposentos antes do sol. Delita! Estou bem. Foi só um ranhão. Corra, depressa. Essas batalhas não tinha no PlayStation 1, cara. Peões de Largue. Ou seriam os peões do Lorde de Serdarge. Eles devem estar morrendo de medo para empregar tais medidas em um lugar aberto. Hã! Nossa, a retaguarda está bem protegida. Derrube seu escudo também. Farei isso. Tenho pena de vocês dois. Mas não me resta nada, a não ser tomar suas vidas. Eles são azuis? Eu acho que eles são do... De Serdarge. De Serdarge. Ah, ele ataca primeiro. Murazami. Hã! Ela vai dar dois ataques na ovelha. O ninja é perigoso, cara. O ninja é muito perigoso. Mas são fraquinhos esses dois aí. Ele está usando alguma espada muito boa. Olha ali, salve a rainha, sabia? Salve a rainha. Legal, hein, cara? Ataque 18. Ele vai tirar muito. Vamos lá, então. Vamos usar aqui nela. 260. Coitadinha dela. Vamos vir aqui, ó. Vamos eliminar ela agora. Vamos usar a magia que eu mais gosto. já era. Boleza pra nós. Você cai fora. Vai pra longe. Edge. Veloz, aura, proteção, regenerar, manter vivo. Muito bom. Vamos lá. Ele vai jogar alguma coisa nela? 60. O bichinho é danado mesmo. Ninja é muito forte. Esses ninjas aí que são fraquinhos, mas... Kodashi. Gorro. Ele está usando armadura pesada. Ah, o Gorro. O Gorro não é armadura pesada, então. É, meu amigo. Você está sentenciado à morte. Aqui, ó. Vamos usar esse aqui que eu gosto bastante, ó. Golpe Devastador. Já era. Muito fácil, né? Boleza pra nós. Obrigado, Delita. Você está ferido? Não se preocupe. Você está ficando bastante preocupada, princesa. Não está? Me desculpe. Eu não queria. Fico feliz que esteja bem. Delita. Às vezes até o Delita que mandou esses assassinos aí, cara. É tanta trama que você não sabe o que é realmente aquilo que a gente está vendo, né? Vamos aproveitar aqui e vamos para o Bosque Yugi. Para nós terminarmos, então, esse capítulo. Vamos botar aqui o Alquimista. E o Alquimista aqui vai ser muito útil, cara. Aqui. Geomante. E a nossa querida Agrias. Isso. Vamos manter essa formação assim. A Floresta Yugi. Yugião! Vamos lá. Bora. Pam, pam. Essa floresta aqui... É... Tem momentos que você entra nela que você encontra um monte de samurai, cara. Bem legal. Aqueles que morreram na guerra dos 50 anos ainda habitam essa floresta. Vocês não têm saída. Voltem com seu ódio para a terra dos mortos. É uma batalhazinha whatever aí. Só para... Eu acho que é para testar a Rafa, na verdade. Mas é bem fácil a batalha. Matar tudo. Não, é muito fraquinho, cara. A galera aqui... Eles deviam ter aumentado a dificuldade do jogo, né? Eu sei que tem modes no jogo que você aumenta a dificuldade, mas... O jogo ficou muito fácil, cara. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Isso. 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 Deixa eles atacar agora. Ó, corajoso. Ó, foi até a frente. Ah, ectoplasma. Errou. Tá. Vamos só usar aqui, ó. Ainda não tem uma espada aqui em Mourique, é muito útil. Mas nós vamos ter logo, logo. Vamos usar aqui um foco. Isso. Muito bom. Vamos aqui. Deixa eles atacar, então. Tranquilo. A Rafa vai atacar agora. Só não vai morrer, hein? Certo. Lá vai a Time Mage. O que que ela vai usar, né? Time Mage. Vai lá pra perto do Maguinho. O nosso Chemist aqui vai ser muito útil, cara. O Chemist aqui nessa luta vai ser útil pra caramba. Tá. Deixa... Deixa ela aqui atacar aqui, ó. Toma. O Geomante, ele ataca de acordo com o terreno que ele tá. Beleza, pessoal? Tá. Ela vai esperar mais um pouco, será? Eu acho que já dá pra matar esse cara aqui. Quer ver? Aí, ó. Isso. Vem pra perto e agora se lasca. Isso. Toma essa aí, trouxa. Um já foi. Nós vamos fazer tudo sem se mexer, né? Velocidade. Errou. Que burra. Zero pra ela. Certo. Maguinho. Vai tentar matar ela, é? Tá. Espera mais um pouquinho. Ira Celestial. Nossa, ela foi pra ali. Se arriscou. É... 27. 27. A habilidade dela é interessante, porém o desenho do boneco dela eu nunca gostei. Eu nunca gostei, cara. Tem gente que gosta, né? De acordo com o que a pessoa gosta. Mas eu não gosto do desenho da Rafa. A habilidade dela é muito legal, mas... O desenho dela não me... Ó. Beleza. Por isso é bom ter a fé bem alta. Certo. Vamos lá. Hora de matar. Hora de assassinar trouxas. Não vamos ser... Se adiantar demais e levar porrada, porque não vale a pena. Vamos deixar aqui, ó. Vamos ficar parado no lugar. Certo. Vamos botar ela aqui, ó. Aqui. Vamos fazer uma maldade aqui. Funciona. Funciona. Não, não funcionou, não. Mas tirou bastante dano. É isso que importa. Hora da... Da maldosa da... Agrias. Não. Aqui. Isto. Ruína divina. Dava pra ficar um atrás. Não teria problema, mas... Beleza. Resolvido do mesmo jeito. E aí, bro? Eu acho que tu tem que ser revivido, hein, cara? Eu acho que tu tá meio... Meio pálido. Toma essa aí, ó. Moleza, hein, cara? Certo. Vamos lá. Vamos fazer uns trouxa dormir? Hum. Chega aqui. Chega, queridinha. Chega. Vai, 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 vai. Ah. Não deu. Tá. Então tu... Louvar. Aumentar tua bravura, né? Errou. Faz parte. Parar. É. Errou. Relâmpago 2. Seria o... Tundara, né? Quem é agora? Nosso samurai. Nosso samurai. Nosso samurai tá inútil nessa batalha, hein, cara? Joga uma pedra na cabeça de alguém aí. Oh. Vamos usar caldo de vento, então. Nosso samurai nessa batalha tá inútil, hein, cara? Vamos eliminar esse trouxão aqui? Vamos eliminar esse trouxão aqui? Hum... Hum... É. Não. Não deu certo. Hum... Vamos ver aqui. Opa. Vamos ver com o que que eu vou te matar. 256. Eu vou te usar. Ó, um golpe devastador. Vai ser a... Vai ser a batalha do golpe devastador. Tanto com o Delita quanto com a nossa querida Grias. Certo. Cara, não quero dizer nada. Tu tá meio pálido. Eu acho que eu vou ter... Vou usar um fênix down aqui em ti. Oh, desculpa. Desculpa. Opa. Parece que nós temos uma sniper aqui dando mole. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isto. Hora de meter bala na cara, né? Tchau. Ó, que peninha. Que peninha, hein? Vamos manter uma distância entre nós e essa floresta assombrada. Beleza, pessoal. Moleza pra nós aí. Vencemos a batalha. Vencemos a batalha. 30 mil. Pena de fênix a ribiria aí que nós usamos. Não falei que o chemista ia ser útil pra caramba nessa luta? E foi, né? É isso aí, então, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu gostei pra apoiar. Se inscreva se for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho pra não perder nem o conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Fiquem muito bem. Novamente, um Feliz Natal pra vocês. Aproveitem esse dia especial e até os próximos vídeos do canal. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti